Olá estudante de licenciatura em computação, eu me chamo Raimundo Neto, estou aqui para contar a minha experiência para vocês enquanto ex-aluno desse mesmo curso, minha experiência é essa no estágio supervisionado. Bom, a priori eu acho importante falar para vocês sobre a importância do estágio para um curso de licenciatura, porque assim como todas as licenciaturas também em computação, o estágio é uma fase muito importante da graduação, que é onde vocês irão colocar em prática todo o aprendizado de vocês durante o curso até então e poderão ali estar desenvolvendo as habilidades de vocês, poderão também estar colocando em prática aquilo que vocês irão desenvolver no futuro, que é a profissão de instrutor de informática, de professor, de docente. Bom, é importante salientar também que o estágio supervisionado ele tem grande relevância porque a partir dele que vocês irão extrair todas as informações necessárias para o artigo final de curso. Bom, falando da minha experiência propriamente dito, eu posso a priori estar falando para vocês que o primeiro passo, que é muito importante é estabelecer um contato com a escola, na escola onde vocês irão desenvolver o estágio. No meu caso específico, eu procurei uma escola mais próxima da minha casa, porque a partir do momento que se inicia o estágio, vocês estarão tendo que estar comparecendo frequentemente na escola. Então, é importante que vocês estejam procurando um local, uma localização, uma escola que esteja nas proximidades de vocês ou do trabalho ou da casa de vocês. Então, eu procurei uma escola militar que ficava próximo da minha residência. Então, é, nesse momento, é, quando você define uma escola, você tem que abordar a direção dessa escola e praticar uma atitude mesmo de convencimento, onde você vai tentar demonstrar todo o seu planejamento e qual sua importância e relevância ali naquela escola. No meu caso específico, eu tive muita receptividade da escola porque era uma coisa até então nova. Enquanto que ali procuravam alunos de outras licenciaturas, né, o aluno de licenciatura em computação, né, eu mostrei para eles a relevância no sentido de estar trazendo uma ferramenta computacional, um aplicativo que seria aplicado em sala de aula, né, e como que isso poderia enriquecer o aprendizado dos alunos. Então, tem esse momento de convencimento, né, onde eu convenci a diretora, onde eu procurei uma professora aqui, que topasse a ideia, né, então isso aconteceu de forma muito natural. Também é um momento de oficialização, onde você vai trazer todos aqueles formulários, termos de compromisso, ficha de identificação, todos aqueles formulários que são passados para vocês, né, então eu peguei esses formulários na minha época e levei até a direção, porque a direção precisa assinar para depois vocês encaminharem para a OEJ estar oficializando ali o estádio. Feito isso, a fase seguinte é a fase de observação, no meu caso, em específico, eu creio que não deve ter mudado muita coisa para a época de vocês, foi a fase da observação, de análise, de anotações, né, também foi a fase de leitura, né, onde vocês farão a leitura do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola, e o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Escolar. Bom, e finalmente, ainda falando do estágio supervisionado 1, vocês elaborarão o projeto de intervenção. Então, no meu caso, como eu trabalhei com a semiregência, ou seja, de estar auxiliando um professor em sala de aula com recurso tecnológico, no caso, com a utilização de um aplicativo, como o meu tema foi escolhido no sentido de estar auxiliando um professor com a semiregência, né, o tema do meu projeto de pesquisa foi o ensino da geografia, mais especificamente a cartografia, utilizando recursos tecnológicos. Bom, então, qual que foi o meu objetivo com isso? O objetivo foi realizar um comparativo entre o ensino tradicional, ou seja, aquele ensino com livros, onde o estudante comumente utiliza em sala de aula, e, posteriormente, comparar o desenvolvimento dos estudantes com o ensino, com a utilização, com a mediação dos recursos tecnológicos. Bom, e o que que eu propus? Eu propus a utilização de dois softwares para o ensino da cartografia, como eu disse, e esses softwares, eles foram utilizados em tempo para que os estudantes pudessem estar desenvolvendo e estar usufruindo da utilização da computação, que é o que? A maior interatividade, maior dinamismo nas aulas, né, puderam estar acessando mapas, estar conferindo escalas em tempo real, coisa diferente do livro físico, né, e isso depois foi aferido de forma para saber se o recurso tecnológico proporcionou ou não maior impacto na aprendizagem dos alunos. Então, o objetivo foi justamente, o meu objetivo para o estágio 2, que é o estágio seguinte, porque o estágio 1, até então, é só a elaboração desse projeto, desse planejamento, né, o estágio 2 é onde você vai efetivamente estar colocando em prática. Então, o meu objetivo foi mensurar o impacto desses sistemas, desses aplicativos que eu propus na aprendizagem dos alunos e, ao mesmo tempo, também estar aferindo à experiência deles. Bom, ainda falando do estágio supervisionado 1, que é essa fase do planejamento, vocês estarão elaborando, pensando um referencial teórico, onde esse referencial teórico, ele tem que estar relacionado com o objeto de estudo de vocês, né, também a metodologia, qual é a metodologia que vocês utilizarão, quais as hipóteses e, por fim, o cronograma que vocês estarão estipulando para que estejam desenvolvendo todo esse planejamento no estágio 2. Bom, o estágio 2, isso eu falei do estágio 1, então, contando a minha experiência do estágio supervisionado 2, como eu falei, foi desenvolvido no ensino fundamental, aí você tem que dar continuidade. Então, tem lá todo aquele preenchimento dos formulários novamente, como a ficha de continuidade de estágio, tudo aquilo para oficializar o estágio 2. Alguns alunos mudam de escola, no meu caso, para manter a tranquilidade, aquilo que foi planejado, eu mantive na mesma escola. Feito isso, vocês vão partir para a fase de planejamento das aulas, né. No meu caso, nós partimos para a fase de planejamento, eu e a professora regente da disciplina, lembrando que em nenhum momento eu interferi no planejamento da professora do conteúdo, mas apenas tentando relacionar com a ferramenta tecnológica, o software que eu propus. Bom, nós fizemos, então, esse planejamento para que, realmente são planos de aulas que vocês irão elaborar, e no meu caso, eu elaborei esses planos de aula para, posteriormente, estar encaminhando para o EG, né, para estar acompanhando o estágio. E, posteriormente, também, para facilitar o trabalho dos alunos, eu elaborei um tutorial, né, dos dois aplicativos que eu utilizei para auxiliar a professora regente, no caso. Então, esse tutorial, ele foi desenvolvido em sala de aula, demonstrado em sala de aula, para que os alunos, no momento em que fossem aplicar a experiência proposta, eles já tivessem alguma bagagem com o manuseio desse aplicativo. Finalmente, depois que você passa essa fase no estágio 2 do planejamento, no meu caso, depois que eu passei, né, do planejamento de aulas, do tutorial, aí sim, é a fase em que foi colocada em prática tudo que foi planejado no estágio 1 e início do estágio 2. Ali, nós fomos para o laboratório de informática e desenvolvemos, né, as aulas baseadas no conteúdo proposto de cartografia, utilizando os aplicativos propostos. Então, ali, a gente pôde perceber, eu percebi a animação dos estudantes, a disposição deles, em estar utilizando aquela ferramenta, né, e o interessante é que isso não aconteceu em uma aula, aconteceu em várias aulas. E eu, e sempre que eu transitava ali pela escola, já fiquei até conhecido ali pelos alunos, eles ficavam me chamando no intervalo, tanto que isso trouxe para a escola algo novo, né, até então desconhecido, né, e tanto que eu criei até uma certa fama dentro da escola, porque os outros professores se interessaram também por isso. Lembrando que, no meu caso, foi a geografia, mas no caso de vocês, pode ser qualquer outra disciplina ali do ensino fundamental, e quando chegar no ensino médio, que é o estágio 3 e 4, também vocês podem estar utilizando. Ok? Então, é, esse poder da tecnologia mesmo é de tornar as aulas mais atrativas, como eu disse, né, todo o poder da informática, como vocês já conhecem. Então, o que a gente percebeu, passado esse tempo de, dos testes que foram aplicados, porque o objetivo era realmente a ferir, será que eles melhoraram ou não o aprendizado? Então, a gente, a gente realizou uns testes antes da aplicação do recurso tecnológico e depois da aplicação dos recursos tecnológicos, né, então, a gente realmente aferiu que a maioria dos estudantes elevaram as notas do ensino de cartografia, né, enquanto que isso foi, contribuiu para a melhoria do aprendizado. E isso foi feito como? Utilizando o software de estatística, onde a gente aferiu a média dos alunos, a mediana, a moda, o desvio padrão, né, e toda a tabulação cruzada, tudo isso foi feito. Por que que o meu interesse também é em estar utilizando o software de estatística como esse, para aferir os dados que foram coletados ali? Porque, como eu disse, esse artigo serviu para a conclusão do curso, né, para, posteriormente, apresentação no evento final do curso, para defender ali o meu artigo, né, e também esse mesmo artigo, eu consegui a publicação dele no evento de computação, né, com a ajuda da minha orientadora, né, que foi a professora que a UEG determinou, e certamente vocês também terão um orientador quando chegar ao final do estágio 3 e 4, e esse artigo foi publicado no evento de computação, né, então isso aí foi muito gratificante para mim. Então, esse estágio, eu quero deixar para vocês essa mensagem de que vocês aproveitem, encarem com naturalidade, não coloquem dificuldade, porque faz parte, né, do aprendizado, o estágio supervisionado. Obrigado.